Se liga nessa progressão de acordes gospel. Então o primeiro acorde seria como se fosse um Si menor com baixo em Lá, sabe? Ré, fasternido, Si. Também pode se pensar como se fosse um Sol com a sétima maior com baixo em Lá. Se fosse um Lá com a décima terceira e a décima primeira, que seria essa posição aqui. Então o primeiro acorde é esse aqui. Depois o segundo acorde, Sol diminuto. Terceiro acorde, Fá sustenido diminuto. Quarto acorde, Mi bemol diminuto, o resto sustenido diminuto. Quinto acorde, Mi menor. Daí coloca essa sexta aqui também. Daí depois tem esse Sub 5 aqui, que seria esse Mi bemol com a sétima e nona aumentada. Nona seria isso aqui e nona aumentada. Ou pode colocar a quinta aumentada também. Depois cai no Ré com a sexta e a sétima maior, que é uma sonoridade bem já do gospel. Entenderam? Não teve muito mistério, como eu falei. Fazendo rápido, com o timbre certo, tudo isso dá uma sonoridade do gospel. E como eu falei, às vezes você fazendo e ouvindo assim parece que é algo super impossível. Mas como você vê na prática, são acorde assim que a gente usa no dia.